E salve meus nobres, temos aqui um pacotinho, um pacotinho diferenciado, cara, mas aqui dentro temos um tijolo, cara, finalmente eu consegui esse volume aqui, cara, agradeço ao Victor Félix da página Pensamentos Vazios, cara, que me vendeu esse mangá aqui no precinho, cara, ele acabou recebendo dois e me vendeu no precinho, o mangá que eu tava querendo comprar, cara, eu tô realmente muito atrasado nessa coleção, eu tô pegando assim na medida do que vai aparecer no promoções, cara, porque, né, com essa falta de promoções aí o pai da paninha, e diversas empresas aí que não querem fazer mais promoção em pré-venda, nem nada do tipo, nem pré-venda e lançamentos também, né, nem lançamentos tem mais desconto, isso me deixa muito bolado, cara, então eu tô tardiando aqui todas as compras, é isso, é o jeito, não tem muito o que fazer, né, temos que gastar bem o nosso dinheirinho, cara, mano, como é que eu vou abrir isso aqui? Então, muito obrigado, de novo, novamente, por ter, cara, me vendido aqui essa edição, e agora vou aqui mostrar pra vocês como é que está, cara, veio bem embalado, como vocês estão vendo aqui, embalado aqui perfeitamente, cara, agradeço pelo carrinho aqui da embalagem, cara, e vamos aqui abrir, cara, pelo amor de Deus, eu tenho dificuldade de abrir esses pacotes, cara, misericórdia, acho que vou ter que fazer o famoso corte, aí fim, aí fim, deixa eu ver se eu consigo cortar por aqui, calma aí, passar a navalha aqui, ó, vale, aí já era, passa mais uma, eu vi que tô vendo que tem um papelão ali em cima, então, não tem risco aqui de eu danificar a edição, caramba, vou ter que fazer o corte, não é possível, calmei, irmão, pelo amor de Deus, demorou pra abrir aquele pacote ali, rapaziada, dentro do pacote tem outro pacote, não é possível, Vitor, o que vocês estão fazendo, não é possível que tenha outro pacote aqui, vamos embora, vamos cortando, cara, vamos cortando que não tem jeito, cara, tem que cortar aqui pra abrir, beleza, corta, agora acho que, ok, abriu ali, agora vamos abrir aqui, no talento, perfeito, cuidado pra não cortar o dedo, ah, era só cortar aqui no meio, ô burro, o espírito é muito burro, como sempre, cara, calma aí, estamos chegando no finalzinho, calma, agora, nossa senhora, tem que puxar aqui, vocês já estão vendo o conteúdo aqui do pacote de hoje, cara, acho que eu já consigo, não, não consigo não, calma aí, ô meu Deus, que que é isso aqui, caramba, que dificuldade, calma aí, que isso, cara, pacote mais seguro que eu já recebi na minha vida, cara, que isso, que isso, opa, cara, meu Deus, vai pegar no mangá, cara, cara, não é possível, não é possível, Vitor, pelo amor de Deus, que embalagem, cara, sai, 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 meu, sai, meu Deus do céu, sai, 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 por favor, saiu, ai, eu tô suando, rapaziada, tá muito quente no Rio de Janeiro, estou fazendo esforço para o pacote, ai, ok, abrimos, temos aqui, então, rapaziada, o One Piece 3 em 1, o volume 16, cara, eu não tinha o volume 16, então, finalmente, tem aqui o volume 16, vai dar tempo, vai dar aquela comparação com o One Piece Remix, que eu recebi aqui, que eu recebi, não, que eu comprei, da Surugaya, então, embora sejam coisas diferentes, né, o Remix do Japão é diferente na nossa versão 3 em 1, mas, os números 16 são equivalentes, então, né, dá pra fazer um 16 com 16 e fica legal a comparação, rapaziada, beleza, temos a capa aqui referente a Thriller Bark, cara, temos aqui, então, o Ozzy, Lufão, e aqui, basicamente, né, o final da luta, eu acho, né, o Ozzy tá ali boladão, o Lufão aqui também, deixa eu ver se tem, aqui já passou da parte dele azulzão, o Nightmare Lufi, acho que sim, cara, enfim, muito bonito aqui essa edição, cara, bem legal, temos aqui, então, a capa do volume 16, cara, muito lindo, Geku Mora, rapaziada aqui de Thriller Bark, o Absalom, maldito Absalom, cara, odeio ele, cara, ódio, temos aqui a, ai, Perona, Perona aqui, lindão, mano, muito bravo, muito bom, muito maneiro mesmo, muito lindo, lombada, cara, roxa, com o Brook em destaque na lombada, né, porque Thriller Bark é onde eles conhecem o Brook, e aqui, a parte de trás desse 3 em 1, pra gente acabar com 84, 90, isso aqui no Muro, o saquinho de 18, cara, bem bonitinho aqui a edição, vamos começar pela parte de trás aqui, com onde tem as páginas coloridas, aqui, o Laranjão, aqui a Língua, o Zorão, o Zorão, vamos ver se você está na Disney, gráfica, se manteve, obviamente, né, do Graph, né, do Graph aqui, e vamos lá, para as vossas páginas coloridas, primeiro Freetalkzinha aqui, temos aqui a capa do volume 48, que é a parte de trás, outro Freetalkzão, com a capa do volume 47, né, que é a capa principal aqui, dessa edição, outro Freetalkzão, aqui temos a última capa, que é a capa referente ao volume 46, cara, muito legal, vamos ver aqui onde que termina essa edição, deixa eu ver, com o Oz lá em cima, derrubando, derrotando todos os Mugiwaras, cara, nossa senhora, botando, é o começo da luta, né, basicamente, do Oz, que se levanta ali e o bagulho fica de verdade, mano, o pau quebra aqui, meu Deus do céu, só o Nightmare Luffy para ganhar desse cara aqui, depois, né, com aquele gran finale dele voando lá de cima, dando aquele socaço, aquele Gear Third no nosso querido Wars, mano, muito brabo, temos aqui então todo o conteúdo desse volume 16, tá, aqui bem legal, e cara, é muito pesado o 3 em 1, rapaziada, sério, se vocês pegarem naquele remix do Japão que eu mostrei para vocês, tudo bem que é 2 em 1, eu acho, mas cara, a diferença de peso é absurda, as revistas do Japão são mais leves, cara, é muito pesado o 3 em 1, cara, eu não conseguiria ver isso aqui segurando assim na mão, é muito difícil, primeira capa aqui, Lofão, com chapéu de pirata, com uma espada, muito bonito, fritar o cuzão do Oda, e gente, esse aqui então foi One Piece 3 em 1, o volume 16, cara, muito legal, cara, e mais uma vez, muito obrigado, Victor, por ter me vendido essa edição aqui no precinho, cara, agora temos que correr rumo ao volume 17, que já lançou, né, já lançou, e meu Deus, eu tô muito atrasado, cara, enfim, pegar uma promoçãozinha aí, eu compro e trago para vocês, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos lançamentos, vídeos de unbox, inscrições nacionais e importados, o que tiver para trazer para vocês, fiquem bem, me sigam no Instagram, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.